Em fervente oração Tem o meu coração Na presença Deus me ama Mas só pode fruir O que estás a pedir Quando tudo Pichar e voltar Quando tudo Perante o Senhor Estiver E dor no teu ser Ele controla Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares no altar Maravilhas De amor Que fará O Senhor Até bem O alcançal Que aceitar Seu imenso Em seu poder E fará Socorrer Quando tudo Deixares no altar Quando tudo Perante o Senhor Estiver E todo Deus ter Ele Controla Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares no altar Deixares no altar Em seu coração Tem a paz Que o Senhor Pode dar Foi que Deus Não sentiu Que tua alma Se abriu Quando tudo Deixares no altar Quando tudo Perante o Senhor Estiver E dor no teu ser Ele Contro Só então Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares no altar Amém Temp Tiesares no altar